O dia 20 de setembro é o dia do gaúcho. Gaúcho é quem nasce no Rio Grande do Sul. A data recorda o início da Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, em 20 de setembro de 1835. A Revolução Farroupilha foi uma revolta regional contra o governo imperial do Brasil, no qual os revoltosos queriam se separar do Império do Brasil. Mais do que a história, queremos fazer uma homenagem ao gaúcho. O povo gaúcho, que com suas particularidades da sua cultura, tem sido tão importante para a formação do nosso povo. Por isso, viemos conversar com um típico gaúcho rondoniense, Aloysio Trapp, ou simplesmente gaúcho. Ele sente falta da tradição gaúcha. O que eu sinto mais hoje é a tradição gaúcha, porque lá tem muito divertimento com sanfona, com gaita, com baile, essas coisas. Isso aí a gente sente mais. Mas o resto, graças a Deus, está tudo bem. Assim, não sinto mais, porque já faz 34 anos que eu moro aqui em Rolim de Moura, né? Apesar que eu saí do Rio Grande e vim para o Paraná. Do Paraná, vim embora para cá. Mas graças a Deus, tudo bem. Assim, saudade, saudade mesmo. A gente só tem das festas, festividades que tem por lá. Mais músicas lá? Sim, lá é bastante. Os rádios lá tocam bastante música, né? E o estilo de musical também é diferente, né? Diferente, estilo gaúcho lá. É tudo diferente. O sistema, esse estilo, é tudo diferente. Com mais de 30 décadas em Rondônia, ele fala do seu início no estado. Na época, quando eu cheguei aqui, aqui era tudo chão, aqui tinha 3 mil habitantes. E a gente tinha mais, lá tinha mais conforto, aqui o conforto era bem menos, né? Mas como, graças a Deus, deu tudo certo, a gente fez o conforto, cresceu com a cidade, desenvolveu aqui, eu estou muito bem, tranquilo, sossegado aqui. Graças a Deus. Então, você está aqui há quanto tempo, aqui em Rondônia? 34 anos. Quando eu saí do Paraná, eu trabalhava na prefeitura, era assessor de compra. Recebi uma proposta para trabalhar no Real Poço Artesiano, e eu vim embora para cá sem conhecer, sem nada. Eu vim embora aqui, e daí eu trabalhei seis meses com isso aí, e depois eu vi que o negócio aqui era diferente. Tinha que trabalhar por conta, porque as coisas seriam diferentes que trabalhar de funcionário. Aí eu saí da empresa e montei uma borracharia na Norte e Sul, e continuei trabalhando até hoje. Graças a Deus, tenho a borracharia, né? Apesar que meus filhos estão tocando, mas eu já me aposentei, já aluguei meus apartamentos, já aluguei meus barracões. E graças a Deus está tudo bem. Gaúcho explica o jeito gaúcho de ser. Uma das características mais marcantes é falar alto. A gente lá no sul fala, todo mundo fala alto. E aqui a gente costumou falar alto assim, e tem gente que quando você está conversando alto, depende do ambiente que está, o povo acha que você está brigando. Mas não é, é o jeito de falar, o jeito da pessoa assim. Eu sempre fui assim, eu sempre falei assim, alto. E lá no sul todo mundo fala alto, todo mundo. Então é difícil você achar uma pessoa que fala quieto, fraco, mais baixo que a gente. Mas o resto é assim mesmo. E hoje a tradição nossa aqui é diferente, a cultura aqui é diferente que a nossa lá no sul. Casada com um gaúcho há mais de 45 anos, Dona Isaura fala como foi o encontro do casal. Na época eu trabalhava na doana do Paraguai e quando eu conviei ele, eu vi que ele era um rapaz muito bonito. Porque ele usava assim uma camisona vermelha e uma calça preta e um chapéuzão branco. Então eu vi que ele era um rapaz muito bonito, só que eu não pude conversar com ele no primeiro dia. Há quanto tempo isso, gente? Aí aquilo foi numa sexta-feira, quando foi no sábado ele foi me procurar para conversar. Ou seja, ele também gostou da senhora? Ah, na hora, né? Na hora, só que ele não conseguiu conversar comigo. Daí depois ele foi atrás, não conseguiu. Aí no sábado a gente se encontrou, porque naquela época eu era católica, eu ia para o baile, né? Daí eu fui num baile e eles se encontramos lá. E ele é bom da Sarina? Ele era feroz, ele era feroz. Ele gostava, né? Bailão. Bailão, de festa. Gosta até hoje, mas daí... Só que agora eu... Hoje ele está mais quietinho. Porque graças a bom Deus nós servimos um Deus maravilhoso, que a gente tem que respeitar. Hoje ele está na igreja, né? Hoje ele na igreja, na presença de Jesus. Graças a Deus, né? Então... Tem quanto tempo já isso? Quando você encontrou ele, você tem quanto tempo já? Vixe, uns 47 anos. Quase 50 anos já. É, quase 50 anos. Temos filhos, né? Já todo mundo casou, agora estamos sobrando nós dois, né? Para viver e começando tudo de novo. Mas parece que foi ontem esse casamento. Né? Ô, Gaúcho, quer dizer que você era um bailarino? Eu sim. Eu falava a verdade para o senhor. Eu ganhei muito prêmio em baile. De dança, de shot, vanera, valsa, essas coisas. Eu era campeão. Eu sempre tinha a pessoa certa para nós irmos no baile dançar. Quando tinha um concurso, nós íamos. E nós sempre levávamos concurso, né? Isso aí, vou falar para você. Você chegou a concorrer com a esposa alguma vez? Não, não. Com ela, não. Só com outras pessoas, né? Aí você, no caso, você ainda tem aquelas bombachas, aquelas coisas que você guarda? Não, não tem mais. Daquela tradição gaúcha, nós não temos mais nada. Bombacha não tem. Bota eu tenho ainda, mas bombacha não tem. E essas coisas, tradição gaúcha, aquela roupa gauchesca, eu não tenho mais. Você não faz questão de guardar, mas você acha bonito, hein? Sim, eu acho bonito, porque quando a gente vai, às vezes, quando lá para o sul, né? Você vê, vai naqueles bailões, você vê aquele povo andar de bombacha, né? Inclusive, na minha região, onde eu nasci e me criei, hoje usa pouca, né? É mais lá para a landa Santa Maria, São Borges, para aqueles lados lá do Uruguai, né? Lá usa bastante ainda. O nosso gaúcho se orgulha de dizer que ser gaúcho é ser sinônimo de trabalho e prosperidade. Onde tem gaúcho, tem trabalho. Onde tem gaúcho, tem gente lutadora. Ele é um cara lutador. Ele produz, ele progresso, ele é tudo. Ele, se não fosse o gaúcho povo do sul, seria muito difícil o nosso país, né? Graças a Deus, através deles, né? Nós se larguemos nesse mundão de Deus. Aí, onde você chega, tem gaúcho, tudo é possível, né? Onde você vê, daí você vê progresso, você vê desenvolvimento. Ao se despedir de nossa equipe, ele fala que hoje se considera mais rondoniense. E declara o seu amor ao Estado que o acolheu. Hoje, em discute, pelo tempo que eu estou aqui, eu me sinto mais rondoniense já. Eu já sou apaixonado por esse Rondonha aí, apaixonado por esse Rolim de Moura aí. Eu já sou apaixonado por esse Rolim de Moura aí.